Música de introdução 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 Fala ai galerinha Que fala aqui é o Kotorio Reto e eu queria mais um vídeo para vocês Tudo belezinha Vamos ai nesse jogo Mais um do High Hammer Né Vamos estar em fora de O que mais tem a configuração aqui Música de introdução Boa Cilulado de mouse Em português Música de introdução Temos Contra, temos Online, tem loja de Mac Deixa eu ver essa loja aqui Hummm Tem que comprar armas né É mas a gente não tem NADA Beleza, eu vou estar jogando pela primeira vez Então vamos lá Hummm Difícil... Hummm... Tá, vou no difícil. Beleza. Quem que a gente vai escolher aqui? Mais quatro plays, né? Que pode colocar. Tá, esse aqui... De raio, Flash, Lampargos... Vamos com isso mesmo. Hummm... A CIDADE NO BRASIL 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 Vroom! Agora, nós queremos ir para as nossas cobras. Vamos fazer o Vroom instead! O Império Room está dando a luta a verdadeira, mas eles não estão parando o War Cut Wrecker. Oh, não. Nós temos que pegar o loot de Luteus, pois nós somos o maior e o maior e o maior e o maior! War! War! Vá, daca, puny, Yumees! War! War! A zoo is having fun there, Carcass, me old mate. Yeah, boss, yeah! War! That there hair squeaky snazzy, ain't it, Carcass? I reckon it'd look more snazzy on my head. Huh? What are you doing? What are you doing? I stop, boss, so I get the snazziest things. Not you. What are you doing? I'm having days. Huh? War! 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 Não há suficiente, Doc, ah? Não há suficiente, Doc, ah? Nunca haverá suficiente, Doc, ah? Como que eu to na manete, eu to tentando decorar os comandos aqui. Eu acho que ele era modo de fúria, né? Eu não sou muito fã dos orques não, mas eu resolvi trazer porque eu achei diferente a arte, né, nesse estilo de arte aqui, então resolvi trazer para vocês fragarem. Ok, Nathalie. Os orques são conhecidos aí pelo... não tem escrúpulos, né? É, eu concordo que deve ficar interessante isso aqui, hein? Ok. Ok. Não. Que coisa? Não, não, não. O que é isso? Eu acho que mais... mais que boa né galera, não tem muito Ok Ok, vamos lá. sangue morri? morri chegando perto nunca tinha suficiente é um jogo que realmente é para ser jogado com os amigos mesmo porque ficar meio meio neutro mas é legal é legal não 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 mas já morri morri rápido demais não 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 Ah! 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 Ow! Ah! Oh! Oh! Never lose! Ah! Ah! Ow! Ah! 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 Vamos sair disso aqui, né? Pelo amor de Deus! Nunca terá suficiente, Daka! . . . . . . É muito inimigo. Beleza! 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 Opa! Beleza. Beleza. Quero ver se eu consigo trocar de arma. Ah, aqui que troca. Deixe-me só decorar aqui onde quero para trocar. Beleza. Você não deixa, né? A gente... Tá. Vamos... Dá para comprar aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem problema. A CIDADE NO BRASIL 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 Janeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, ou não, não deixe de comentar, dê um tapo no like, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, e é isso aí, até o próximo vídeo, e por aí teu querido Sonic, falou, até mais, e sayonara. Out of the world, there's nothing to do, not even a mutiny to cheer up the crew, looking for some magic, can't go boosted, we need your feet to fight, now we need come to drink, looking for what, there's some you need to crush, to come again, and we're going to die, in the heart, in the room, of mercy of death, out of the world, oh, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL